Está sendo procurado o criminoso que atirou em um homem de 41 anos no córrego Cafelândia, área rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. O crime foi registrado nesta quinta-feira, quando a vítima ia para o trabalho em uma propriedade rural e foi abordada na estrada por um motorista que dirigiu uma picape. O condutor teria fechado o veículo da vítima, descido e efetuado os disparos de arma de fogo. O homem baleado conseguiu ir até a casa e foi socorrido por parentes até o hospital, sendo conduzido ao bloco cirúrgico com ferimentos na cabeça, no pescoço e no peito.